SEGA SEGA Hehe SEGA 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 POUK Sgt ым av A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vai estar aqui, em qualquer momento. Hey, pessoal. O que está acontecendo? Você tem uma festa ou algo? Surpresa! Ah, vocês... É meio impossível que você surpresse. Você me pegou essa vez. Eu não tinha ideia. Sim, certo. Feliz aniversário, Sonic. Espero que você goste disso. Gostei. 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 Sonic, o que é isso? O que está fazendo? Oi! Ei! Não é legal! Help! O que eu estou? Onde 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 estou? Tchau, tchau. 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 Tchau.